Olá, Jardim 2, tudo bem? Hoje, nós vamos aprender a escrever a vogal U. Aquela vogal que faz biquinho, assim, ó. U. Alguém pode falar pra mim uma palavra que inicia com a vogal U? Uva. Que mais? Unha. Tem mais alguma coisa? Umbigo. Um. Urso. Muito bem! Agora, nós vamos aprender como é que faz a vogal U minúscula. Vamos aprender? Vamos começar a passar o dedinho na vogal U. Então, vamos colocar lá perto do pontinho, sobe, dá uma paradinha, desce por cima. Agora, vamos lá para o outro lado. Sobe, dá uma paradinha, desce por cima. E a perninha. E a perninha. Vamos mais uma vez? Coloca o dedinho lá na pontinha, sobe, desce por cima. E a perninha. E a perninha. Sobe lá do outro lado, desce por cima. E a perninha. E a perninha. Prontinho. Agora, dá uma paradinha. Agora, lá do outro lado. Sobe, ela em cima. E desce por cima. Para fazer a perninha. Muito bem! Vamos mais uma vez? Então, coloca o dedinho lá no pontinho. Não esqueça de seguir a direção das setinhas. Combinado? Então, põe o dedinho lá no pontinho. Sobe. Subindo, 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 subindo. Dá uma paradinha. Desce por cima do traço que já está feito. Desceu, desceu, desceu. Desceu, fez uma leve curva. Sobe lá do outro lado. Sobe, 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 sobe. Dá uma paradinha. E desce por cima do traço que já está feito. E faz a perninha. Muito bem! Vamos começar o treino da Vogaú. Então, já peguei meu lápis, minha borracha. Vamos começar? A Vogaú é bem fácil de fazer. Então, eu coloco o lápis lá. Segura o lápis direitinho, hein? Assim. Coloco o lápis lá. Sobe, desce, sobe. E desce. Facinho, né? De novo. Sobe, desce. Sobe, desce. Mais uma vez. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. O último da linha. Sobe, desce. Sobe, desce. Como eu não posso fazer a Vogaú? Se eu fizer assim? Assim. Tá vendo? Com as perninhas abertas. Tá errada. Vai ter que apagar. Apaguei. E arrumei. Sobe, desce. Sobe, desce. Se ela ficar assim, ó. Também tá errada. Porque, ó. Tem uma voltinha aqui. Não pode. Tem que ser bem por cima. Não pode ter voltinha. Nem é vogal E, nem nada. Sobe, desce. Sobe, desce. Se ela ficar assim, ó. Também não tá muito bom, né? Ela não pode ser assim tão grudadinha. Então, vamos apagar. Vamos arrumar. Sobe, desce. Sobe, desce. Se eu fizer a Vogaú assim, com as pernas pra cima, também não pode. Tem que arrumar. Lembra? Tem que ficar com o pezinho no chão. Ninguém tem alguém aí que tem o pé pra cima? Claro que não, né? O pé é no chão. Então, sobe, desce. Sobe, desce. Não é fácil fazer a Vogaú? De novo. Sobe, desce. Sobe, desce. Lembra de pedir para a mamãe fazer os xizinhos, pra não esquecer de pular linha. E lembre também que precisamos fazer uma letrinha embaixo da outra. Não pode ficar torto, senão fica feio, né? Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Sobe, desce. Temos que ter um, dois, três, quatro, cinco em cada linha. Sobe, desce, sobe, desce. 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 Pronto. Já fiz as nove linhas, certo? Aí, agora eu faço o que mesmo? Duas linhas com o nome. Vou escrever meu nome. A, N, D, R, E, U, A. E, acento no E. Mais uma linha. A, N, D, R, E, A. E, acento. Prontinho. O meu treino já está feito. Agora é a vez de vocês. É isso aí, joguinhos dois. Agora vocês já sabem como que faz a vogal U. Agora é com vocês. Vamos treinar a vogal U com muito capricho e com muita atenção, hein? Beijo. Tchau.